Olá, hoje é dia 1º de abril e um dia muito importante para quem vive de ilusão, né? Lindo passe, passe de cracaça de bola que ela é. Até mesmo de gente que diz que nasceu no corpo equivocado e que pode jogar vôleibol como mulher. Bom, é isso que eu quero falar sobre vôleibol hoje, até porque eu também jogo vôleibol, tanto em quadra como em praia. E eu tenho encontrado muitas situações aí um pouco inusitadas, principalmente no vôleibol no Brasil. Principalmente porque aqui fora as federações e as confederações estão banindo os transexuais, principalmente homens que se identificam como mulheres, jogando entre elas e colocando a vida delas em risco, né? Mas antes de tudo também eu quero parabenizar o clube Pinheiros, que caiu nas quartas de finais da Superliga Feminina diante do Osasco. Esse que tem uma jogadora com potencial a mais. Esse potencial, eu estou falando realmente de testosterona masculina, é a jogadora Tiffany. Vamos ver a performance da Tiffany diante de suas adversárias, um pouco mais fracas, obviamente. Giovana na manchete, Tiffany! Que bolaça agora da Giovana aqui, ataque da Tiffany! Agora ela foi até ver ali se está tudo bem com a Karen. Mas que espetáculo agora de levantamento da Giovana! Excelente ataque da Tiffany! Está maluco, abriu contagem agora, né? Um, dois, três... Como o locutor bem disse, abriu contagem, né? Contagem porque um homem acertou uma bolada na cara de uma mulher. Mas isso está se tornando normal, até porque os próprios locutores, inclusive da Globe e em companhia, tratam a Tiffany como se ela realmente fosse uma mulher. Todo respeito à pessoa da Tiffany, mas desculpa. Ela não é uma mulher. Ela é um homem que se identifica como mulher. Com muitos problemas, inclusive disforia de gênero. E eu posso provar. Mas, obviamente, que a militância dentro do voleibol, que não é pouca, vem dizer... Ah, a ciência prova que ela é mulher. Bom, não é isso que os meus estudos científicos... Quer dizer, meus não, né? Os estudos científicos como o da doutor Emma Hilton, como o do doutor Timothy Roberts. Bom, até o estudo da Joana Harper está aqui. Esse estudo que possibilitou a oportunidade da Tiffany jogar entre as mulheres, né? Na verdade, esse estudo não diz nada. É a militância pura, né? E outros estudos científicos aqui comprovadamente mostrando que um homem tem vantagens sobre as mulheres. Ah, mas ela fez a cirurgia de redesignação barra automutilação, né? Porque a pessoa se mutilar para parecer superficialmente uma mulher. Pois bem, é isso que a gente está vendo hoje. A gente tem que aceitar uma ilusão criada por um tipo de militância que só está levando exatamente as pessoas transexuais e homossexuais ao fundo do poço. Eu estou falando do fundo do poço literalmente porque essas pessoas sofrem de disforia e estão sendo usadas como experimentos macabros da indústria farmacêutica. E não sou eu que estou dizendo. Olha como a Tiffany, ela tem disforia de gênero e ela falou isso. E olha como o contágio social através de, no caso dela de novelas, mas hoje principalmente através das redes sociais, foi responsável para ela fazer essa transição. Esculina B, há cinco anos sentindo-se inadequada em um corpo que parecia não ser o seu, tomou a decisão que mudaria sua vida por completo. E a inspiração veio da novela As Filhas da Mãe, exibida na Globo em 2001. Ramon, Ramona, mudei de sexo. Eu já sabia que eu ia ser uma menina completa, mas depois que eu vi uma novela que era o caso da Ramona, ela saiu do país e voltou totalmente completa. E eu falei, isso vai ser eu. Eu vou sair do país e quando eu voltar, eu quero voltar. Uma mulher. Saiu do país, mudou de sexo. Nós contamos aqui no Esporte Espetacular um pouco dessa história em abril do ano passado, quando o Tiffany estava na segunda divisão do vôlei italiano. Quando o meu empresário me viu e falou assim, você vai chegar no feminino. E eu sorri, falei, você está brincando comigo. Bom, só nessa reportagem aí você viu o quanto o impacto das mídias são responsáveis por essa psicose global que hoje se vive. Na verdade, obviamente existem pessoas, como a Tiffany no caso. No entanto, ela foi cooptada por essa indústria de transexualidade que inclui hormônios sintéticos, cirurgias mutiladoras que destrói a psique do ser humano. Talvez a Tiffany não tenha percebido muitas coisas, até porque ela tem tomado toneladas e toneladas de bloqueadores de hormônios, principalmente o hormônio da testosterona, do qual destrói a psique dela. No entanto, ela não observa por esse lado e muita gente só vê o lado social. No entanto, esse lado social destrói o espaço das mulheres. Algumas jogadoras sim da Superliga já entraram em contato comigo e disseram o quanto que ela é forte, mas elas não podem falar, porque no Brasil o esporte não tem muita oportunidade. Principalmente a Superliga Feminina de Vôlei. Se elas falarem, provavelmente elas vão perder o emprego e, consequentemente, ficar sem dinheiro. É assim que funciona no Brasil. No entanto, é preciso criar leis que protejam a mulher sim, a mulher biológica. Porque o que estamos vendo é a destruição do espaço das mulheres em prol ideologias. Onde é que estão os feministas que não observam isso, de que os homens, até se auto-identificando como mulheres, vão ocupar o espaço delas? Ah, talvez seja porque o início de toda essa revolução sexual, principalmente, seja o feminismo. Até porque Simone de Beauvoir disse Não se nasce mulher, torna-se. Então, será que as mulheres só têm que aceitar essa revolução que está sendo impostos por ela? Até porque essa revolução tem sido imposta de um patriarcado que vem lá de cima, das elites. Pois bem, eu não quero me prolongar nesse vídeo aqui, mas seria importante realmente de que as mulheres possam lutar pelos direitos delas. E as mulheres estão em perigo quando permitem que um homem que realmente já jogou a Superliga Masculina B, que eu, inclusive, já joguei contra ela, a Tiffany, quando era ele nos torneios amadores, seria importante que fossem criadas leis para proteger o espaço realmente das mulheres. Porque isso é muito perigoso. Isso abre pressupostos para todo tipo de perigo que as mulheres vão estar expostas, como pedófilos, aliciadores de criança, agentes de esporte mal intencionado. Ah, é porque ela fez a transição logo depois dos 30 anos. Não importa. O que eles querem também é criar uma indústria para que crianças de 8 anos sejam submetidas a tipo de bloqueadores de puberdade e também hormônios sintéticos. É preciso ter muita atenção nisso, porque eu digo para vocês, as consequências serão trágicas. Então, ó, observação nisso aí e não admita serem iludidos por essa irrealidade, porque isso aí é realmente maligno. Não só para as pessoas que vão ter que aceitar isso, mas principalmente para as pessoas com problemas como a Tiffany que terão que se submeter a essa indústria maléfica. Tá bom? Tchau. Deixa seu comentário aí. E se esse vídeo por acaso cair, ele vai estar disponível nas minhas outras redes sociais, como o Telegram, o Rumble e demais, tá bom? Porque você sabe que essa galera não permite que a gente exponha a verdade para você. Eu também escrevi um livro que explica muito bem as raízes de tudo isso e onde nós vamos parar, tá bom? Está disponível aí no link abaixo, tá bom? Tchau.